Nos últimos dias o mercado de skins explodiu. Resumidamente, os preços não param de subir. Eu vou estar explicando para vocês o porquê disso ter acontecido e se é um bom momento para você investir. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Mais um vídeo naquele estilo antigo Cachorro 1337 que eu sei que vocês gostam. Vamos falar um pouco sobre esse mundo que tanto amamos. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. É rapaziada, as skins começaram a subir de valor. Elas que desde agosto começaram a cair muito de valor. Agora o gráfico voltou a subir. Eu tenho como exemplo aqui para vocês a AWP Dragon Lore Factory New. Que estava sendo negociada cerca de 8.800 dólares. Do nada, subiu para 9, 900, 9,200. E as últimas aí saindo por quase 9.500 dólares. Algo muito semelhante aconteceu o ano passado nessa mesma época. De dezembro de 2020 a julho de 2021, as skins subiram muito de preço. A Dragon Lore Factory New, por exemplo, ultrapassou os 15 mil dólares. Esse tipo de movimento no mercado aconteceu, coincidentemente, o ano passado. Após o lançamento da Operação Presa Quebrada. Agora estamos também em uma operação, a Operação Epitide. E temos aí um indício, talvez, de que as skins voltem a crescer de valor. O porquê disso ter acontecido? Bem, eu tenho algumas teorias que fazem muito sentido. E eu quero mostrá-las para vocês. Bem, começa que entramos aí no mês de dezembro, fim de ano. E final de ano o mercado acaba se movimentando um pouco mais. As pessoas tendem a gastar mais dinheiro com skins de CSGO. Ou seja, se a demanda aumenta, os preços tendem a subir. Mas eu não acredito muito nisso, até porque dezembro também é o mês que muitas pessoas vendem skins para pegar a grana e, enfim, gastar dando um presente de Natal para alguém especial, ou talvez para si mesmo. Então, essa teoria de que dezembro é o mês que dá o boom, ela faz sentido, porque ao longo dos anos, em dezembro, realmente, o preço das skins sobe. Mas, eu não acredito que seja isso. Por coincidência, nos últimos dias, o mercado de cripto despencou. O Bitcoin, por exemplo, caiu mais de 20%. E é aquilo, né? Sempre que o Bitcoin sobe, as outras criptos menores sobem também, ou tendem a subir também. Quando o Bitcoin cai, outras criptos tendem a cair também. Para muitos, é um ótimo momento para investir em criptomoedas, afinal, está na baixa. Mas, essa queda também pode resultar em pessoas investindo sua grana, investindo seu dinheiro em skins mais caras e raras de CSGO, que tendem a ser skins mais sólidas. Uma Dragon Lore, por exemplo, não se dropa mais. Dificilmente o número de Dragon Lore irá aumentar, porém, a demanda é sempre alta. Logo, se torna uma skin consideravelmente segura para você ter. Então, o cara que tem muita grana em investir em criptomoedas, ele virá na Dragon Lore e em outras skins, de preferência skins high tier, uma oportunidade boa para investir o dinheiro. Além disso, devemos lembrar, como eu já disse nesse vídeo, que as skins CSGO caíram muito de valor nos últimos meses. E aí, tá ligado? Aquilo de comprar na baixa. Então, agora, está no momento bom para comprar. Essas skins, porém, seguiram o mesmo movimento do ano passado, de dezembro a julho, elas irão subir muito de valor. Eu acho que a Dragon Lore pode ultrapassar novamente os 12 mil dólares. Então, é um bom momento para investir. E aí, nesse caso, uma parcela de grandes investidores de CSGO, daqueles chineses, colecionadores no geral, que investem muita grana no jogo, agora, talvez, eles estão enxergando uma boa oportunidade para investir. Porém, eu fiz uma observação que as skins que tiveram um maior aumento são aquelas skins que custam menos de 100 dólares. O porquê disso? Talvez a explicação esteja na Turquia. Como assim na Turquia? Bem, na Turquia, a moeda é a lira turca. E, alguns dias atrás, a Steam cometeu um erro colocando o dólar e a lira turca no mesmo valor. Uma lira turca equivale a 0,073 centos de dólar. Por um tempo consideravelmente alto, os turcos estavam conseguindo comprar skins de CSGO no mercado da Steam por um valor muito mais abaixo que o resto do mundo. E a Valve não estava fazendo nada. Isso já foi corrigido, mas, pelo tempo que ficou sendo possível fazer, muitos turcos devem ter aproveitado para comprar várias e várias skins. E agora, né, eles estão despachando por um valor acima, né, para conseguir um lucro. Então, talvez tenha tido uma pequena manipulação aí, muito por conta de um erro da Valve, né, de um erro da Valve. Pô, bem, se uma skin está sendo vendida por mil dólares na Steam, a Valve comete um erro e aqui no Brasil, ela vem anunciada por mil reais. Cara, o brasileiro vai estar comprando uma skin de mais de cinco mil reais por mil, porque não houve a conversão. Eu procurei ler a opinião da rapaziada, principalmente ali no Reddit, sobre o porquê do aumento das skins. E muitos acham que é um movimento semelhante ao ocorrido no último ano, né. Então, em dezembro tivemos a Operação Empresa Quebrada, lançamento de novas skins no CSGO, né, a Upfade, a K47 e X-Ray skins, que não ligaram tanto, porém, de dezembro. E o primeiro semestre inteiro, praticamente, de 2021, as skins subiram muito de valor, principalmente as skins de operações antigas, como a Gungner, Wood Lotus, The Prince, Dragon Lore, Medusa, enfim. No geral, as skins subiram muito de valor e, a partir de julho, tudo começou a cair. Então, talvez o processo apenas esteja se repetindo novamente, exatamente como foi no passado. E caso esse seja o motivo das skins estarem crescendo de valor, podem comprar muitas skins. Você acredita nessa possibilidade, não tô falando pra você comprar. Mas se você acredita nessa possibilidade, de que o movimento pode ser exatamente igual ou semelhante ao do ano passado, cara, compra, porque as skins irão subir muito, 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 muito mais. Só pra você ter ideia, a Butterfly Safira, o ano passado, chegou a 23 mil dólares. Hoje tá pouco mais que 12 mil dólares. Então, assim, é interessante. E se você for comprar, busca por um site mais barato, busca por ofertas interessantes, recomenda aí a Dash Skins, que é a Marketplace. Você não vai estar comprando do site, sim, de outras pessoas que anunciaram lá. E essas pessoas, por obrigação, tendem a adaptar o preço ao mais correto do mercado, porque elas querem vender. Então, lá você vai pagar muito mais barato. Muitas pessoas não sabem que as skins subiram de valor. Mantenha a sua skin lá na Dash Skins pelo valor antigo. Então, aproveita. Vai ter muita oportunidade boa com os possíveis profits instantâneos. Tamo junto, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando, aqui no canal, que eu ativo um 337 todos os dias, dois vídeos novos. Então, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14 e 19 horas. Para de perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu vou ficando por aqui. Então, próximo vídeo no canal, que eu ativo um 337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho